Hoje você vai acompanhar nos veículos da EBC a cobertura completa sobre o retorno do presidente Jair Bolsonaro à Brasília depois de 17 dias de internação para a retirada da Bolsa de Colostomia. Ele chegou aqui por volta das 3 da tarde, seguiu direto para o Palácio da Alvorada, onde deve passar o resto do dia sem previsão de compromissos oficiais. Pelo Twitter, o presidente agradeceu por poder voltar a trabalhar em plena normalidade. Estou aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, mais precisamente no Ministério da Economia. Isso porque lá em cima está tendo uma reunião com o ministro da pasta, Paulo Guedes, junto com o secretário Rogério Marinho e um grupo de deputados da Frente Parlamentar Mercado Livre. E eles discutem, é claro, reforma da Previdência. Vai lembrar que ontem Rogério Marinho já anunciou que o texto está pronto e deve chegar aí nas mãos do presidente Jair Bolsonaro nas próximas horas ou até nos próximos dias. Estou dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal que na tarde de hoje vai julgar duas ações referentes à criminalização da homofobia e da transfobia. A gente lembra, sexta-feira, faz dois anos o ataque à travesti Gandara. Então, esta semana, o Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar essas ações. São duas ações que acusam o Congresso Nacional de estar sendo omisso na repressão a esses crimes, inclusive contra pessoas que não fazem parte da comunidade LGBTQI+. Hoje estou aqui na Anistia Internacional para acompanhar o lançamento do documento O Labirinto do Caso Marielle Franco, que cobra respostas sobre o assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Apesar dos alertas, a chuva veio menos forte do que o previsto aqui no Rio de Janeiro. Mesmo assim, trouxe bastante transtorno para a população. O hospital universitário Gafreguinle, que é referência no tratamento de AIDS, ficou por quase 10 horas sem luz. Apesar dos alertas, a chuva veio menos forte do que o previsto aqui no Rio de Janeiro.